Fala galera, aqui é o Jorge da Queroquiro. Hoje aqui eu tô com a Fê, nossa maçoterapeuta excepcional. E eu sei que tem muita gente aqui que curte um ASMR, que são aquelas massagens mais sensoriais. E hoje a Fê tá com essa proposta de usar essas mãos maravilhosas para relaxar o meu corpíteo. Eu quero demais que vocês relaxem junto com a gente. Então mete o dedo no like aí já, deixa aí nos comentários se você tá sentindo diferença na edição dos vídeos. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ficar show de bola. Tô animado, vamos lá? Vem relaxar. Bora. Tchau. 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 Algum local de dor? Não estou sentindo nada. Está gostando, amor. Acho que só um pouquinho da cervical. Acho que a gente dá uma focadinha ali, vai me ajudar. Está ótimo. Está ótimo. Está ótimo. Está ótimo. Está ótimo. Amém. 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 Nossa, mano do céu. Que experiência. Pelo amor de Deus, que massagem foi essa? Então, gente, esse daí é o efeito que o Jorge ficou após a massagem. Realmente, uma imagem fala mais que mil palavras na cara dele. Caraca, mano. Esse vídeo merece muito like. Se você não segue a gente, por favor, segue a gente aí. Se você quer dicas de saúde, de cuidado, segue a gente lá no nosso Instagram. Quero quiropraxia. Vou dar uma relaxada aqui. Um grande beijo pra vocês, Fê. Muito obrigado. Valeu, galera. Obrigada. E a gente se vê na próxima. Valeu, gente.